E agora, o que a sociedade tem que fazer? Porque no site do Floresta Faz a Diferença, no www.floresta-faz-a-diferenca.org.br, você vai ver lá um documento que são os pontos a serem alterados no projeto de lei do relatório do senador Luiz Henrique. São pontos que se referem a áreas de manguezais, agricultura familiar. Então, será que agora é o momento do cidadão que está em casa mandar um e-mail para o seu senador? Seu senador... Por favor, aprove tal emenda. É esse o momento? Exatamente. Todos os senadores que estão lá no Senado têm uma coisa em comum. Eles precisam de voto. Se quiserem continuar futuramente no Senado, não é verdade? Então, eles têm que ouvir o que os seus eleitores têm a dizer. Então, é o momento dos eleitores manifestarem para os senadores dos seus estados qual é o seu desejo. E, assim, quando a gente fala em eleitores, a gente também está falando dos artistas. Só lembrando aquela fala da Cátia Abreu, porque ela citou a Cristiane Torloni, a atriz Cristiane Torloni, e falou assim, por que essa dona Cristiane Torloni agora vem falar sobre esses assuntos de Código Florestal? Por que ela não vai lavar a Lagoa Rodrigo de Freitas? Acho que é bom a gente... Porque parece, sim, do jeito como a coisa é falada, parece que a pessoa só pode influenciar na sua própria cidade. Mas o Código Florestal, ele diz respeito a todos nós, né? A política nacional de meio ambiente. A todos os artistas e todos os cidadãos. A todos nós. E isso mostra, primeiro, né? Quem não tem argumento, faz o quê? Desqualifica o seu oponente. Se ele não tem argumento no mérito da coisa, ele vai e desqualifica o seu oponente. Segundo, particularmente a Cristiane Torloni. Ela não é que ela é uma artista que agora resolveu se manifestar por uma razão ou por outra. Não, a Cristiane Torloni, ela tem uma atuação já de muitos anos, né? Como, enfim... Na verdade, vem desde as diretas já, né? É. Acho que antes da senadora entrar na política, ela já estava lá, né? Porque ela, inclusive, ela tem uma instituição... A ONG Amazônia para Sempre. Amazônia para Sempre, que há muitos anos que ela discute, atua e tem opinião sobre essas questões. Esteve na votação da Câmara, não é? Esteve na votação da Câmara, enfim, tem acompanhado toda essa discussão no Senado. E, assim como a Cristiane Torloni, muitos outros artistas têm, na sua vida privada, vamos dizer assim, para a lei do artista que é, é também uma pessoa que tem consciência, uma pessoa que pensa, uma pessoa que discute e que procura interferir nas discussões mais importantes que acontecem no país. E não só por gestos, né? Por atitudes mesmo, concretas. É o caso do Marcos Palmeira, né? Exatamente. O Marcos Palmeira também tem uma atuação de muitos anos, né? Nessas discussões, inclusive, tem... Há muito tempo que, né, na sua... Tem uma propriedade rural, inclusive, que cultiva... Orgânicos. Orgânicos e etc e tal e respeita a legislação ambiental e mostra para todo mundo que é possível respeitar a legislação ambiental e ter uma produção agrícola importante. É, para quem está em casa, o site florestafazadiferencia.org.br traz todos esses depoimentos de artistas, acadêmicos, né? Porque a gente sempre vai lembrar, essas pessoas estão dentro da campanha e se manifestam, né? De uma forma veemente no site, pedindo aos senadores que prestem atenção aí nessa votação, que não é uma votação qualquer, né? E lembrando até que alguém comentou, agora eu não lembro qual dos senadores, mas um dos senadores que estava ali comentando, falou assim, puxa vida, na Câmara, os deputados, muitos deles, porque eles citam 410, né? 410 deputados votaram por favor, mas muitos deles não conheciam o teor do texto. Será que agora os senadores todos estão conhecendo exatamente o teor do texto? Na Comissão de Constituição e Justiça, isso ficou bastante evidente, né? Não nessa votação de hoje, mas na anterior ficou bastante evidente, porque houve uma discussão de fato, importante, né? Sobre vários aspectos do parecer. Hoje eu acho que a discussão ficou a dever, né? Parecia que os senadores estavam ali já, não para debater o assunto, mas para legitimar um acordo que já estava pré-estabelecido. Agora, para quem está em casa, é possível isso? Você é um senador, você é eleito pelo seu eleitor, enfim, você pode estar numa comissão e simplesmente não analisar o mérito e jogar para outra comissão? Como é que o regimento permite esse tipo de coisa? O regimento permite tudo. Obviamente que quando isso acontece, você já faz imediatamente a pergunta, mas por que ele abriu mão de discutir? Obviamente que as respostas, cada um tem que buscar a sua, né? Mas a minha interpretação é que eles estavam ali legitimando um acordo já pré-estabelecido. Já estava pré-estabelecido. E houve, é claro, essa... Com pouca relutância, enfim, apesar do governo dizer que está fazendo, enfim, está procurando interferir no debate e dialogando com os senadores para que os problemas do Código sejam corrigidos, não é isso que nós estamos vendo. Agora, poucos têm comentado lá no Senado da Rio Mais 20, né? Que estamos aí às vésperas desse acontecimento, que é um grande acontecimento ambiental que vai ser realizado aqui no Brasil. E a gente está prestes a votar um Código que é um retrocesso e sediar um grande evento ambiental. É um contrassenso isso, não é? É, mas antes mesmo da Rio Mais 20, né? Por que o governo e o Senado, o Congresso, de uma maneira geral, está com tanta pressa de votar esse ano o Código? É, porque votado o Código às vésperas do recesso parlamentar, depois, enfim, as coisas não... As críticas, né? A postura do Congresso, dos senadores, dos deputados e do próprio governo não ecoam, né? Porque aí nós temos Natal, nós temos Ano Novo, né? As pessoas já estão... Recesso parlamentar, aquilo ganha uma outra dinâmica, vira a página, é esse o script que estão querendo montar, né? E esse... Vota esse ano, daí a gente muda de conversa o ano que vem, esquece isso, vamos tratar de outros assuntos. O problema é que isso tem reflexos concretos, né? E essa estratégia de mudar de assunto, né? Talvez precisa combinar com os gregos, né? Porque certamente, aprovado o texto da forma que está, nós vamos ter imediatamente um reflexo disso no aumento do desmatamento. Nós vamos chegar na Rio Mais 20 com um aumento importante das taxas de desmatamento na Amazônia. Exatamente. Então... E assim, diferente do que muitos pensam, é... Ah, mas vocês estão querendo agir dessa maneira porque as ONGs fora do Brasil é que mandam... Acho que é bom a gente diferenciar isso, né? Porque o desmatamento que acontece aqui, ele, na verdade, em primeiro lugar, o maior prejudicado não é quem está fora do país, né? Não, não. É quem está aqui. O maior prejudicado, é. E principalmente, o que está se discutindo, Carol, é qual é a estratégia de desenvolvimento para o país. É essa a discussão de verdade. Nós vamos ter uma estratégia de consumir nossos ativos ambientais no curto prazo, né? Para gerar lucro imediato, né? Ou nós vamos procurar ter nesses ativos ambientais, né? Frente a um cenário de crise econômica, crise ambiental e crise de valores, né? Que o mundo vai passar, tem diante de si, vamos ter esses ativos ambientais como uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo para o país. É essa a questão. O que o Congresso está dizendo é que vai se privilegiar o lucro imediato para o ganho fácil de determinado setor econômico e depois os prejuízos são divididos com a sociedade. Então, parece que talvez tenham juntado a fome com a vontade de comer um governo desenvolvimentista com uma base governista que está apoiando, talvez aí um projeto imediatista. Um projeto imediatista. Pode se dizer isso? Exatamente isso. Um projeto imediatista. Agora, para quem está em casa e quiser saber mais sobre esse assunto e sobre as emendas mesmo, que são as emendas que o Comitê, em defesa das florestas do desenvolvimento sustentável, apoia, que são aquelas emendas que foram apresentadas pelo senador Eduardo Suplicy e Rodrigo Hollenberg, pode entrar no site do Floresta. Floresta faz a diferença, .org.br. Ali, no Saiba Mais, você vai encontrar todos os pontos a serem alterados. Acho que era interessante a gente passar um pouco em... Pode. Só lembrando que até o dia 22, que é o dia da votação na Comissão de Meio Ambiente, nós continuamos a campanha ainda de abaixo-assinado, recolhendo assinaturas. Exatamente, no site, pode entrar lá, clicar, não custa nada, só digita lá www.floresta.org.br. Tem lá abaixo-assinado, se quiser imprimir o abaixo-assinado. Imprime o abaixo-assinado, leva para a escola, para os vizinhos, para o trabalho, para o supermercado, para o supermercado, deixa na portaria do prédio, né? Mas aí eu acho que essa coisa do prédio, acho que é interessante a gente lembrar a coisa de quem mora em cidade, vai pensar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Ontem a gente teve uma discussão super legal com a Malu Ribeiro, a Patrícia e uns outros convidados, que falaram bastante sobre essa questão que o urbano não está contemplado pelo Código Florestal. E a gente está numa época que daqui a pouco começa a chover nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, de várias cidades. Não é só aqui em São Paulo o problema é muito sério, mas Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba. E quem está assistindo a gente agora vai falar, mas eu não tenho nada a ver com o Código. Tem sim, né? Por que que isso influi, brasileiro? Você pode explicar para essas pessoas? As áreas de preservação permanente, elas têm uma função importantíssima de protegernos das áreas de risco. Quais são as áreas de risco mais importantes? Primeiro as margens de rio, quem mora, tem sua casa perto de algum rio urbano, sabe que em época de chuva é uma região de risco de enchente constante, permanente. É por isso que precisa ter projetos urbanísticos que preservem essas áreas para evitar catástrofes. Para evitar catástrofes, né? Este ano e o ano passado. Para nos proteger dos processos naturais. Exato. E a gente viu catástrofes ali na região serrana do Rio de Janeiro terríveis, né? Exato. E a outra área de risco mais importante ainda são exatamente as encostas, que também são áreas de preservação permanente previstas no Código Ambiental. Tudo isso que nós estamos dizendo são áreas que estão previstas ali no Código como áreas fundamentais para a preservação dos ambientes naturais. Obrigado.